Rapaziada, eu estou com essa fera aqui, Roleta, Roberto Magalhães, fera gravíssima, vem de uma ou duas gerações abaixo da minha, foi uma época que tinha muitas competições, as competições começaram a borbulhar aqui no Rio de Janeiro, então com certeza, esse rapaz não sabe, mas eu vou agora falar para todo mundo, é um dos meus ídolos aqui, vocês jovens, que hoje são os reis da competição, tem que saber quem são os reis da competição nas antigas, Roleta, espero que vocês gostem, ou sim, valeu. Deus, todos dizem que eu tenho um jiu-jitsu esquisito, Roleta, o que eu posso te dizer, você realmente tem um jiu-jitsu esquisito, digamos um esqui-jitsu, mas posso garantir que você ainda vai pegar muita gente com esse jiu-jitsu. Fala aí, rapazada, meu nome é Sérgio Maribu, né, foi o mestre Roles, que está aqui nesse posto, mestre Rikso, que também está no posto, eu mais jovem, em cima de mim ali, meio cortado, que cortou, se não dava para enquadrar essa grande fera, que a gente chama assim, Roberto Magalhães, Roleta. Qual foi o ano que você começou a competir? Eu comecei, Maribu, muito bem, cara? Muito bem, cara. Obrigado pelo convite aí, a tua galera aí, os espectadores aí. Eu é que agradeço. É um prazer enorme vir aqui, conhecer a tua área aqui, bacana. Eu comecei em, por volta de 87... Caraca, eu já era faixa preta, hein? É, eu comecei... É, eu comecei... É, eu comecei... Eu... É, eu comecei... Acho que a gente acaba acrescentando, tem uma teoria que diz que a gente acaba pegando o jeito de ser das cinco pessoas mais próximas de você, você vai, depois, em outro momento, mais cinco, você vai absorver isso tudo. Mas eu comecei com o Djo Moreira. Pô, legal, eu me ligou hoje, por exemplo, eu estava acabando a aula aqui, ele me ligou, ele ainda não me ligou de volta, um grande irmão. Eu sabia que tu começou no Jiu Jitsu com o Djo Moreira. Djo Moreira, a gente estava na aula lá no Atlântico Sul, onde eu julgo a aula, e aí eu comecei a treinar com ele, inclusive ele está de novo aqui no Brasil, direto, em um seminário lá na academia. Eu sou, eu sou. Ele está assim, dá aula para mim aqui quando eu viajo. Quando eu viajo, ele é meu assistente, ele é meu mestre. A gente tem isso, porque a associação dele lá nos Estados Unidos, a federação dele de Jiu Jitsu, já ajudou muita gente que hoje está morando lá. E aí eu comecei treinando no Zé Carlo, no Djo Moreira, hoje o pessoal conhece com o Djo Moreira. ele fazia os campeonatos do Atlântico Sul, e é exatamente o que a gente tinha como brasileiro da época. Então, o maior campeonato que tinha era o Atlântico Sul, era o campeonato que fez várias edições, tiveram várias lutas, todo mundo aí, os cascadores, já todo mundo lutava aquele campeonato, porque não tinha, não tinha um time estadual feito aí pela federação do Rio, e o Djo Moreira que fazia o campeonato nessa época. Um campeonato bem bacana aqui da Rana Sul, não é, do Atlântico Sul, mas o pessoal todo era bem glamouroso, o Atlântico Sul. E você, então, em 87, você devia ter quantos anos nessa época? Eu tinha 17 anos. Você começou com a cidade, comecei 15 anos. O que que fez você entrar no Jiu Jitsu? Então, Marivô, eu, na verdade, eu tenho três irmãos. Meus três irmãos fazem o Jiu Jitsu, e eu fui o último a começar, mas foi quem mais me desprei, eu fazia Karatê. Fazia eu, fazia o Rodrigo Rezete, que é o do surf. A gente fazia Karatê junto ali no... Hoje é faixa preta. Hoje é faixa preta. A gente fazia ali no Garrigone, e aí um dia eu vi... E aí que a gente tem o Garrigone, o Garrigone... O Garrigone, o Garrigone... O que a gente conhecia, eu dava aula também na academia dele lá no Recreio, no centro de novo, eu fui lá. E aí eu treinava com o Hugo já há muito tempo. Eu treinava com o Hugo desde 12, 13 anos de idade. Você já fazia, já fez a NMA. É, eu fiz algumas vezes. Eu também insistia nesse nome, né? A NMA foi uma melhorada que deram por parte de tudo, né? Exatamente. Deu uma... Renunhou, né, para ficar melhor. Mas aí eu fazia Karatê, e aí eu vi um dia, eu estava passando ali, eu estava lá atrás do sul, eu vi o Zé Carlos ensinando uma raspagem simples, uma raspagem de tesoura. Aí eu falei, pô, isso aí podia ter me ajudado aí, um dia que eu precisei na rua. E aí eu gostei... Eu não era de brigar na rua, mas a gente já estava... Não era nem na rua, foi num condomínio, foi uma discussão faz bola, foi uma desavença, mas a gente, em qualquer lugar, não tem. Não era de brigar na rua, mas teve essa confusão. E aí eu falei, pô, isso aí me ajudaria bastante. Eu fui lá, aí fiquei apaixonado. Eu fiz a primeira aula, chamei mais um de quatro colega meu, por isso que eu sei, mesmo fazendo Karatê, eu sei que uma pessoa, para entrar na academia de Jiu-Jitsu, ela passa por uma barreira. É um lugar de luta, um lugar que ela não conhece. Ela entra lá, tem várias cabeças, então a gente tem que receber bem o aluno, faixa branca que vem. Não é fácil para ele, a gente tem que entender o povo que foi para a gente entrar. Eu me lembro, meu caso, demorei um ano para ir para a figueria do Magalhães. Eu já tinha uma cultura de luta, meus irmãos já treinavam lá, era dentro do meu condomínio, mesmo assim, mas chamei... Mas é uma metade diferente. Chamei dois, três alunos para a gente começar. Aí eu fiquei apaixonado. Desde o primeiro dia, eu anotei tudo no papel. Ah, você é daquele time que anotava, né? O time desse é um amigo meu, o Inácio Calagão, também anotava tudo nas antigas, em 80, né? Anotei tudo, Mariburro. Botei tudo lá, como é que fazia, tal. Deixa eu não me falar isso. Você tinha uma parada dela. É coisa forte. Eu vou chegar na Unido, porque eu tenho medo. Eu vou chegar nisso aí. Aí eu comecei a treinar, comecei a anotar tudo, fazendo lá, tinha muito cara pesado onde treinava lá no Jusco Sul. E aí eu treinando lá, treinava, como dizer, cara que me dedicava muito. Eu cheguei na faixa branca a lutar sete campeonatos. Odei logo no primeiro erro, eu dei a terceira gol para o Jusco Sul, depois eu dei várias... O Jusco Sul estava muito bom. Você começou a sobressair na faixa, Qual faixa? A minha melhor faixa, Maribur, foi a faixa preta. Foi a minha melhor faixa. Mas, assim, por exemplo, na Braga, eu lutei sete campeonatos, fiquei com um mês. Lutei com três, cheguei antes de começar. Então, lutei sete, ganhei seis, fico em segundo, no sétimo. Aí ela me deu a faixa azul. Ficou na roxa, quanto tempo? Quanto tempo de bicicleta? Eu fiquei um ano, fiquei um ano na Braga. na Braga também. Aí, por na roxa, eu, na verdade, eu era um cara que ia lutar. Eu ia... Mas você continuou com o Jusco? O Jusco Moreira, ou foi para a Braga e Sparta? Não, fiquei com o Jusco Moreira. Quando ele foi para os Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos. Eu prenderia. já estava tudo certo, eu queria ir para o Carso. Eu ia para o Carso, para treinar no Carso. Cheguei lá, fui lá para o Carso algumas vezes, cheguei a perguntar, eu só podia treinar aqui na Responde Center, deixando aberto uma Responde Center aqui, eles davam aula aqui na época. Aí, fui lá negociar com meus irmãos também, porque eles também tinham que ir. Eu fazia engenharia na Santa Uça, então, é perto de mim. Mas eu falei, bem, quando eu tiver aqui, que não tiver aula. Então, negociei tudo. Mas, um dia, por questão do destino, o Álvaro Luiz, delegado, o Álvaro Luiz, me levou para dar um treino. Falei assim, vamos lá segunda-feira de manhã, lá na Barra Grês, dar um treino. E faleceu esse delegado? Faleceu. E aí, eu falei, o Jair nasceu tudo à noite no Carso, começava lá. E aí, ele me chamou para levar para dar um treino lá, e aí, eu dei um treino em agrificando. Você é adaptor? Agrificando? Gostei o pessoal. Você conhece as pessoas, você tinha vontade, porra, agrificando. É claro que, eu fui lá para dar um treino, mas fui fazer a arroca-rabo, porque, a gente já estava lá azul. Porque, tipo assim, você chega e eu estar cadendo lá. eu estava na roxa. Eu tinha capaz de pegar a roxa, e tinha feito uma luta com o Paulo Castro, que era o descabeça da Grês de Barra, na época, pesado, no campeonato inteiro. Ele lá, ele tinha 15 quilos. Não, eu tinha 77, 78 na época. E eu lutei com o Paulo Castro, e eu acabei ganhando o Paulo Castro, dentro da Barra Grês, lá, e aí eu vou lá, dar um treino lá. Então, o Nebo veio para conferir comigo. Eu conheço isso. Mas, assim, mas eu gostei do pessoal, fiquei lá, tem grandes amigos lá. Você tem a Avenida inteira lá. Eu tenho a Avenida inteira lá. Eu tenho a Avenida inteira lá. As grandes júrias foram, através da Grês de Barra. Você conheceu como, muita gente nem sabia, que eu estava na Rúdia de Armoneda. Todo mundo pensa, que você é da Grês de Barra. E aí, você que ia para o Castro, acabou na Grês de Barra, hoje está dando aula, lá no Atlântico Sul. Nessa época, eu me lembro, que eu vi algumas lutas suas, com grandes nomes. Quais foram os nomes de pessoas da época famosa? Eu me lembro, me lembro uma do, com o Valente de Barra, que na época não estava, estava invencível, você deu uma roleta, deu uma raspagem no final. Me lembro de outra, mas eu ouvi em você, quais foram as lutas que você, que te mais marcaram, a primeira foi, antes do Mundial de 96, eu era faixa marrom, lutei com, você sabe que, a importância que a autoestima, e a confiança, tem para o lutador. Hoje, fazendo psicologia, eu consigo desenvolver, esse pensamento, você vê que o cara, quando perde, abala muito, você tem que botar, o boxe fazendo isso, você bota o cara, uma luta, um nível abaixo, e tu joga acima, para ganhar confiança. Então, eu faixa marrom, lutar com o Fábio Rogel, é a faixa preta, o grande nome da época. O que é o Fábio? O que é o Fábio Rogel? O que é o Fábio Rogel? O Rogel, faltando 40 segundos, 30 segundos, eu fui trocar, pegada, escondei, e passou minha guarda. Você vê a vida da luta com ele, ele fala assim, eu não sei o que eu faço, não sei o que, porque, na verdade, era um jogo, um jogo esquisito, realmente, que a gente, a gente trabalha, o Fábio era mais esquisito, então, a gente fazia um jogo diferenciado. Aí, o que ela está falando? O que acontece? Essa luta, essa luta me deixou sem dormir. Eu fiquei um ano, ficava pensando na luta, quando você, quando você via, você estava, estava lutando, você estava ali treinando, ele estava lutando, e aí, o ano seguinte, veio o Mundial, Carlin, falou assim, vou te botar para lutar, de preta, e todo mundo que liga é o Mundial, eu queria lutar, na marrom, vai dar uma, vai lutar na preta, vai pegar, vai lutar, com o peso aí, voltou uma semana, foi naquela época, eu tinha feito até a gravação, da televisão, dava uma queda, e falava, Roberto Margalhado, eu sou faixa marrom, eu tinha feito até essa gravação, já estava tudo certo, e a gente botou na preta, botou na preta, e ele está com um valide, foi a sua primeira luta, foi a luta da faixa preta, da faixa preta, então, assim, a gente, primeiro aquela barreira, de você ser marrom, lutar com faixa preta, casca-crossa, que é o Fábio Géu, que é um dos maiores lutadores, assim, mas você tem que vencer, aquela barreira de ganhar, mas aquela luta, tipo, na minha, eu fiquei um ano dormindo, pensando naquilo, quando eu vi, eu estava meio ali, lutando ali, mas, no ano seguinte, veio, minha, veio essa luta, e também, na faixa marrom, ou seja, você, demora um tempo, até você adquirir essa confiança, e eu também, bem mais réve, com 70, um pouco estivo, decovalítica, que era o grande nome da época, uma luta, muito conhecida, histórica, que fez como se fala, de um mundial, é, talvez, a luta mais passe aí, muito, muito, por causa, do próprio Valide, que era o campeão da época, ganhava tudo, um cara, a casca-grossa, e claro, a vitória, de acordo, com o, o peso da vitória, vem de acordo, com a grandiosidade do adversário, então, ele era um cara, que promoveu, o mundial foi promovido, e esse mundial foi promovido, em cima dele, e, e aí, no finalzinho, eu consegui, foi uma lutadura, no final, eu consegui aplicar, aquela raspagem, que é o helicóptero, que na época, ninguém conhecia, então, eu, afinal, eu peguei aquela raspagem, né, que ficou conhecida, o helicóptero, e, que na verdade, não era nem raspagem, na época, aquela ali, foi uma, eles não consideravam raspagem, depois, quando eu peguei as costas, aqui, foi dado desconto, mas, só falo, é, só porque, tipo assim, ia desenvolvendo, muita coisa, maricó, é, voltando, eu sempre estudei, juiz, eu sempre estudei, eu sempre estudei, então, tipo assim, às vezes, eu ia criando algumas coisas, aqui, as pessoas, às vezes, não entendiam, eu cheguei a fazer, uma vez, uma raspagem, com o dedo, na faixa, rasguei o jamelão, caí montado, ninguém entendia, tira o ponto, dá ponto, foi uma reunião para ver, eu sempre achei, para a gente, tinha um jiu-jitsu diferenciado mesmo, tipo, achei que a gente tinha que tentar fazer, alguma coisa, a mais, podemos dizer, que tu evoluiu, muita coisa para o jiu-jitsu, com essa bola, cabeça, e com pouso, eu acho que realmente, na época, eu me lembro, que você revolucionou, tu já estava vendo um vídeo teu, tu já fazia algumas coisas, que essa garotada, agora, aprimorou, O Renzo falou, que o dinheiro do centrado dele, na minha coisa que você está falando, a Birimboa, pô, onde a gente vai fazer esses jogos, passa muito tempo, claro, uma guarda, eu deferei, eu fazia uma guarda, eu tinha uma previsão, fazia esse negócio de virar, eu falei, treinar, eu não tinha que, eu não tinha que, eu não tinha que, eu tinha que, emborcar, para defender, eu comecei, se envolver, a guarda é invertida, com a bunda alta, com as pernas para trás, e começar a envolver, outro tipo de raspagem, que não ficasse sempre, naquela época, raspagem de tesoura, de gancho, essa aqui não, é como desenvolver um negócio, mas você não acha, que isso também, é muito devido, ao biotipo da pessoa? É, mas tem gente, a gente como eu, o biotipo fazia, e hoje, a gente tem o biotipo menor, que faz, é mais, é mais, mas parou, não tem mais dificuldade, tem, hoje não, tem, principalmente, na guarda invertida, o que dificulta ali, é o alugamento, o alugamento ajuda, mas é uma forma de pensar, então, o que acontece, que eu desenvolvia, eu tinha o seguinte, eu jogava, por cima, por cima, por baixo, mas, a minha principal arma, era puxar para a guarda, como é que eu ia pegar, um amauri, e botar para baixo, como é que eu ia botar, um bojão para baixo, os caras, muito mais fortes que eu, com pressão, o jogo toca, eu falei, bem, eu tenho que puxar, e não era para ser, uma guarda defensiva, eu falei, eu tenho que puxar, eu tinha duas premissas, olha, o cara não vai passar a minha guarda, e eu vou arrastar o cara, então, por que que, eu consegui, ter sucesso, porque, eu tenho que arrastar ele, isso é uma coisa, eu não puxava a guarda, para segurar, não, eu entendeu muito bem, e qual foi, depois do Valente, do Gurgel, qual foram os outros, nomes, que você falou agora, Maurício, como é que foi essa ordem, como é que foi, você enfileirou, enfileirou contigo, de lutar com todas essas feras, eu sei que tem mais nomes, fala assim, os nomes das pessoas que você sabe, eu sempre, eu sempre, eu sempre falo, tipo assim, foi uma honra, lutar com o pessoal, eles, por coincidência, eles queriam ser, também o de treino, se eu tivesse focado, no passado, exatamente, mas, são nomes que, tipo assim, quando eu estava, tinha um terceiro, exatamente, a vitória vem do peso dessa vez, quando eu comecei a lutar, eles eram já, os cascadós, os cascadós, você lembra, quem era eles? Olha, eu lutei depois, com a Mauri, com o Zé Mário, com o Murilo, com o Sal, com o Margarita, eu lembro que eu já queria parar de lutar, eu luto com todo mundo, eu queria, com o Trave, eu queria parar de lutar, e os caras, não, eu não vou parar de lutar, já estou sem saco, já estou sem saco, já estou sem saco, então, eu cumprido, eu cumprido, foi no final de 99, eu tinha lutado, eu tinha lutado, tinha feito, aquele dia, eu fiz oito lutas no mesmo dia, fiz oito lutas, eu fui a primeira luta do campeonato, e a última, com o Comprego, eu fiz oito, quatro, não penso, quatro absolutos, lutei com a Mauri, nesse dia, com o Murilo, com o Minotau, se não me engano, é, eu vi uma luta tua com o Minotau, outro dia, que lutão, eu saí morto, não, eu vi uma luta com o Minotau, eu via, eu, teve uma hora na luta, que eu tinha pressa, eu tinha levantado ele, quando você não conseguia passar, tá voado, quando você viu a luta, estava baixinho, lá agarrado no chão, parecia, parecia que ele estava fazendo tanta força, que eu tinha levantado, não, mas foi uma luta muito dura, no final, foi, eu saí daquela luta morto, eu fui para fora, eu falei, cara, vamos lá lutar, não tenho muita sorte, não, não vai lutar, estou no chocolate, lava o gosto, botar o gelo, aqui dentro do meu short, eu falei, cara, não tenho conções de lutar, não, você vai lutar, mas vou botar agora, eu falei, tá maluco, botar agora, não tenho conções de lutar, eu estou morto, com quem? eu falei, eu estou com medo, aí não, deixa mais, dá mais dez minutos, eu falei, porra, não, é final do absoluto, tem que ter, eu, e aí eu puxei para a guarda, quando começou a luta, eu puxou, eu e o cumprido puxão ao mesmo tempo, e aí eu segurei na calça dele, e voltei, o joelho para fora, eu falei, bem, aqui está tranquilo, botei a cabeça para trás, fechou o olho, para dar uma respirada, quando eu abro o olho, ele já está no meu pé, o pé estava, não estava fazendo força, o pé estava mole, ele pegou, ele já levou para o final, e começou a pegar na galinha, e ainda comecei a fazer força, o pão soltei, consegui tirar, aí ele pegou de novo, aí o pé começou a estalar, eu já estava cansado, morto da luta, assim, doido para sair daquele embrólio, e aí eu com o preto da iota, e agora a calanaca não estava lá. Mas você teve algumas, antes de chegar no concurso, você teve algumas, você teve alguma outra, você teve alguma outra, para chegar na final, não é? Sim, foi oito puto ali. Você lembra dos nomes? Fui um todo, se eu não estou enganado, eu peguei ali, Cláudio Moreno, comendo uma pachada, ele era uma guarda fechada, fechada, mas você estava, tudo cansou muito, eu acho que na crise, não, acho que foi um outro dia, com os avalios, a Mauri, sal, você foi passando por todo mundo? É, porque esses caras, não é o histórico da, Vinicius, não é o Vinicius, agora posso estar confundindo, mas foram oito putas, foram quatro no peso, quatro no absoluto, essa era a final do absoluto, e eu estava morto, mas foi um, você realmente foi uma das personalidades dessa época, e, o ídolo é um dos zíperes do jiu-jitsu, pode dizer assim, e hoje você tem feito o quê, eu sou engenheiro da academia aqui na Atlântico Sul, eu dou aula já há muito tempo, eu dou aula aqui há mais de 20 anos, aqui na Atlântico Sul, onde eu comecei, ali na verdade, tem um valor sentimental, que é ali que eu comecei, eu moro ali, então tem um apego ali, com a estrutura, eu estou em casa, eu sou engenheiro, eu estou formando em psicologia agora, estou me formando agora em psicologia, e vamos fazendo, junto com o Pinduca e o Donato, o jiu-jitsu off-road, que é um programa, o surf já fez, o futebol já fez, o skate já fez, está faltando nós, o jiu-jitsu a gente fazer, é uma viagem de carro, é uma viagem de carro, é uma viagem das academias, é, o programa, ele tem um anfitrião, que é alguém que recebe a gente lá, ele é um programa que vai falar de inclusão social, de luta, de esporte, de lazer, de turismo, de inclusão social, de economia, da região, e nossa porta de entrada é o jiu-jitsu, claro, quem que é esse, é um programa, como eu falei, igual essas outras modalidades já fizeram, ele tem entretenimento, ele tem um, vai falar um pouco dos bastidores, vai mostrar, existe um seminário, mas ele é um programa de, divulgação do nosso esporte, né, nesse formato, tem uma resenha com alguns lutadores, que a gente vai escutar, o que o pessoal lá tem a falar, nós temos alguns quadros, que esse ojano está muito perto da surpresa, tem o faixa preta da cidade, que a gente vai eleger lá, bacana, porque vai ser bacana, uma coisa que a gente está entendendo, realizando já o tempo, e o projeto social que eu tenho, que é um projeto de engajamento social, e de inclusão, que é o nosso futuro, que é um projeto de sujeito, que é um projeto que a gente está desenvolvendo aqui, ali em Vaz Pequena, ali ou na ilha, ainda estamos fechando o local. do curso, tem um projeto de sujeito, e o time da roleta contou um pouquinho da história, ele ficou inibido, não quis falar, mas ele já tinha lhe falado de off de várias pessoas, que ele ganhou, agora, você quer cuidar da cabeça? psicólogo. Quer fazer uma cara? arquiteto. E quer aprender jiu-jitsu mesmo, no Maribor, no Maribor, um dos dois. Valeta, foi um prazer estar contigo. Eu que agradeço, espero que vocês tenham gostado, um abraço. Segue o programa do Jiu-Jitsu Off-Road e quem quiser ir também no projeto social que vamos fazer no nosso futuro, obrigadão, Maribor. Rapaziada, Valeta, aqui nesse canal, onde as férias se encontram, moço. Transcrição e Legendas Pedro Negri